O hino 458, Cristo Me Ama Esse é o primeiro hino que o Luiz Felipe vai tocar Até hoje ele só tem passado o método Então hoje a gente vai pegar pela primeira vez esse hino Ele tá às vésperas do aniversário dele de 10 anos Então esse hino vai ficar gravado pra gente ver lá no futuro como que ele começou Preparado Luiz? Sim Então vamos A CIDADE NO BRASIL Então Luiz Felipe fazendo o contralto do hino 458 Deus abençoe